Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E aí caras, como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Hoje né, segunda-feira, espero que esteja todo mundo de boa, tranquilo, em paz Porque ó, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais novidades Agora através da Prime Game, né? Novos itens foram adicionados e a gente vai estar falando sobre isso Mas antes, peço pra vocês que já deixem aquele like matadeiro no vídeo Auxilia muito o trabalho que eu faço aqui, então vai lá, não custa nada Não precisa esperar o vídeo acabar, vai lá agora, já deixa o like e ajuda o Liu, tá? Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo É um prazer ter você aqui, conheça o conteúdo, faça parte da família E considere também se inscrever como membros pra ganhar benefícios exclusivos aqui Galera, é o seguinte, como eu tava falando pra vocês A Prime Game, né? A Ubisoft, na verdade, acaba de anunciar Que para os assinantes do Prime, né? Do Prime Game Teremos aí novos itens disponíveis pra resgate gratuitamente, né? Na verdade, quem é assinante do Prime já tá ligado, né? Que paga um valor específico, né? Dentro do mês E tem vários mimos, né? Tem acesso... você pode, né? Dar o seu... como é que fala, mano? O seu subscribe pra alguém na Twitch Você tem acesso ao Prime Video Tem acesso a itens variados entre vários games Enfim, um monte de coisa, né? E dentre eles, no caso da Ubisoft Você tem acesso, vira e mexe, a itens exclusivos No caso dessa vez Nós temos acesso a itens do pacote Cavaleiro das Trevas, né? Os Cavaleiros Negros... Cavaleiro Negro, na verdade, né? A gente já fez aqui toda a demonstração do set O que é bom pra que não é Se você ainda não viu, o cardzinho tá passando aqui em cima E se você é assinante da Prime Eu vou deixar um link disponibilizado aqui No comentário fixado e também na descrição do vídeo E você clicando nele Você vai ir pra essa página aqui, ó Tá vendo? Aqui, não se esqueça de já deixar certinho O seu login, beleza? Você precisa tá logado E basta você clicar aqui em resgatar agora Caso você não esteja... Ah, não tô com o meu PC aqui e tal Mas consigo mexer direto do meu PS4 aqui de boa Meu PS5 Cara, não tem problema nenhum No console já apareceu, né? Dentro do jogo já apareceu aqui a opção, ó Obtenha o pacote Cavaleiro Negro Amedronte o coração dos oponentes com o pacote do Cavaleiro Negro Incluindo o machado, o escudo e pacote naval exclusivo Resgate seus conteúdos agora no Prime Game Então, na tela principal do game já tem isso aqui Então, vamos fazer por aqui Você pode fazer por fora, tá? Como eu mostrei, pelo navegador Ou pelo próprio jogo, né? E aqui você coloca no resgatar agora, ó Clean now Yeah! Já deu certo, ó Resgatado com sucesso e tal Beleza Eu posso até ver, né? Mais alguma coisa do Prime Game se eu quiser e tal Mas não quero Vamos sair fora E vamos entrar no jogo, mano É muito bacana, cara Quando eles fazem esse tipo de parceria e tal Geralmente vem coisa muito boa, mano Pacotes completos e tal Dessa vez, não sei porque não veio o pacote completo do Cavaleiro Negro Mas pelo menos a arma, o escudo e o esquema de Dracar Tá aí, mano Tá bem fácil Enquanto você tá vendo esse vídeo aqui Já vai lá ligando o seu console ou mesmo entrando no navegador Pra você poder resgatar, tá? Então vamos lá Beleza, carregou Vamos dar uma olhada no nosso inventário Ó, tá aqui, cara Haha, moleque Tá aí, galera Machado Alado Com a lâmina em formato de asa de morcego O nome parece apropriado bastante Pra não se buscar mais sobre ele Então olha só Ele já vem total upado Qual é o lance dele? Marca um inimigo ao atingi-lo Causando mais 5% de dano a ele Acumula com a marca do escudo negro Escudo preto E o conjunto de Cavaleiro Negro Agora a gente vem pra cá E pega o escudo também Marca um inimigo após um bloqueio Ou uma aparagem Causando mais 5% de dano a ele Acumula com a marca do machado Alado E ao conjunto do Cavaleiro Negro Então basicamente se você tiver o set completo Essas armas Tanto o escudo Quanto o próprio machado Eles se completam No caso Se eu não tenho o traje Tudo bem Pelo menos As vantagens do escudo Vão completar Com a do machado Ok Ó Apareceu ali Dropou os itens E um detalhe pessoal Caso vocês queiram ver Na prática Como que funciona Essas vantagens Que eu falei Não se esqueçam De ver o vídeo Que eu coloco Na descrição Beleza E no cardzinho Que passou Então olha aí Lá eu mostro pra vocês Em detalhe Na prática Como que funciona Os atributos Desses itens Tá Olha só Bonito né Cara é muito bonito Vamos dar uma olhada No Dracar Então Olá Pô Eu tô mó feliz Cara Porque eu não tinha Tá ligado Eu acho que eu comprei O conjunto Só Sem arma Sem nada Olha aí Meu O Dracar Do Cavaleiro Negro Só isso Estou indo Se cuida Colega Vê se aparece Olha cara O Acrostolio dele É bem legal É uma armadura É uma armadura E aí eu não sei Se ela tá possuída Sei lá o que ela tem No rosto Da hora né Os escudos E a cauda E a cauda mano A cauda é um crucifixo Olha meu gatinho Que bonitinho Beleza Beleza Vamos lá Peguem os remos Vamos ver a vela Vamos ver a vela Ó Tá aí galera Olha só Legal né Legal né E é isso meu povo É isso meu povo É isso aí Beleza Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comentem aqui também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus 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 Obrigado.